A temporada favorita da TNT está chegando e para começar o Golden Globe 2015. Este ano o Golden Globe promete fazer justiça premiando Julianne Moore, uma das mais queridas estrelas de Hollywood, que já ganhou duas vezes e teve mais cinco indicações. Ela concorre em duas categorias. Julianne está em Para Sempre Alice como melhor atriz em filme dramático e em Mapa para as Estrelas como comédia. Este filme, aliás, já lhe deu um prêmio de melhor atriz em Cannes. Na categoria de drama, há disputa intensa, com destaque para a incrível transformação de Jennifer Aniston em Cake, onde faz uma mulher perseguida pelo fantasma de uma rival. E Rizzi Witherspoon na sua jornada pessoal de andarilha em livre. Não perca o Golden Globe 2015 ao vivo na TNT.